A Queda Deus deu a Adão e Eva uma regra. Eles não poderiam comer a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, que cresceu no meio do jardim. Um dia, a cobra veio a Eva e perguntou, Deus disse que você não pode comer qualquer fruta que cresce no jardim? Não, respondeu Eva. Nós apenas não podemos comer da fruta da árvore no meio do jardim. Se nós comermos daquela fruta, nós morreremos. Vocês não morrerão, disse a cobra. Deus não quer que vocês comam da fruta, porque ela os fará tão inteligente como ele é. Isto não era verdade. A cobra estava mentindo. Em vez de ouvirem a Deus, Eva acreditou na mentira da cobra. Eva pensou como seria bom ser esperta como Deus. Então, ela comeu da fruta. Ela deu a Adão uma parte e ele também a comeu. Rapidamente, eles souberam que tinham quebrado a regra dada por Deus a eles. Então, eles se esconderam dele. E... Adão, onde você está? Disse Deus. Estou me escondendo, respondeu Adão. Por que? Perguntou Deus. Você comeu a fruta que eu disse para você não comer? Eva deu-me da fruta. É culpa dela, disse Adão. Não foi minha culpa. A cobra me enganou, disse Eva. Deus estava triste por Adão e Eva terem desobedecido a ele. Vocês têm que deixar o jardim, disse Deus a eles. Ele colocou guardas na entrada do jardim para que Adão e Eva nunca mais pudessem voltar lá. Nós vemos que a desobediência tem consequências. Adão e Eva moravam em um lugar lindo. Mas, por causa da desobediência, eles perderam esse lugar e muitas outras coisas. Mas essa história não acaba assim. Por que Deus expulsou Adão e Eva do jardim? Porque Deus é misericordioso. Vamos ler a passagem bíblica que relata esse acontecimento. Então disse o Senhor Deus. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Vemos que eles foram tirados do jardim para não comerem da árvore da vida e viverem eternamente. Pois, se assim o fizessem, viveriam eternamente no pecado e não haveria salvação para eles. Eles viveriam eternamente na dor, no sofrimento, na injustiça e em tudo o que é consequência do pecado, da desobediência. Mas Deus, em sua grande misericórdia, os tirou dali. E não somente isso, mas providenciou a salvação. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uau! Que amor é esse? Jesus, o Filho de Deus, veio e habitou entre nós. Ele viveu uma vida justa, sem pecado e morreu no nosso lugar, para que nós possamos ter uma vida eterna, sem dor, sem maldade, sem injustiça e novamente na presença do nosso Deus e Pai, que tanto nos ama. Eu aprendi que Deus olha as coisas que eu faço. Ele sabe quando eu obedeço e quando não. Então, a desobediência a Ele conduz aos problemas. Deus fica feliz quando eu obedeço e sigo as regras dEle. Se a sua torre cresce alta e mais alta, o que finalmente acontece? Se a torre cairá, se os blocos estão empilhados muito alto, então a torre cairá. Assim também é com a gente. As coisas que nós fazemos, fazem outras coisas acontecerem. Por isso, sempre devemos escolher obedecer. Querido Deus, algumas vezes eu não faço o que é certo. Eu sei que isso te deixa triste. Eu sinto muito por deixar o Senhor triste. Ajuda-me a obedecer e seguir as Suas regras. Eu amo o Senhor. Amém. Porque, se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Deuteronômio 11, 22 Amém. 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 Amém.